Casar, 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 é isso aí! São cem anos de paixão, de raça e coração, de títulos e glória Esporte, cem anos de vida, de amor a camisa, cem anos de história Uma história de paixão, é a força do leão, é a torcida gritando, gol! Salve o esporte, o leão do norte, o rumbo negro é tradição Eu quero ver bola rolar, casar, casar, eu quero ver o chão prender, casar, 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 casar Eu quero é festa na ilha, que maravilha vou comemorar Eu quero ver bola rolar, casar, casar, eu quero ver o chão prender, casar, 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 casar Eu quero é festa na ilha, que maravilha vou comemorar São cem anos de paixão, de raça e coração, de títulos e glória Esporte, cem anos de vida, de amor a camisa, cem anos de história Uma história de paixão, é a força do leão, é a torcida gritando, gol! Salve o esporte, o leão do norte, o rumbo negro é tradição Eu quero ver bola rolar, casar, 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 eu quero ver o chão prender, casar, 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 casar Eu quero é festa na ilha, que maravilha vou comemorar Eu quero ver bola rolar, casar, casar, eu quero ver o chão prender, casar, 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 casar Eu quero é festa na ilha, que maravilha vou comemorar Tchau, tchau.